Depois do chifrudo, é só escuridão até chegar no próprio raízo. Só tem luz nos pardais, nas barreiras eletrônicas. Lá sim, tá tudo iluminado no ponto pra te meter o ferro. Se tu e tu não sabe onde é que tá a miséria do pardal, aí vai os pregos o tempo inteiro, freando, 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 freando. Fred, 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 fred.